Essa é pra quem tá solteiro E grita, tô solteiro Desligo o celular, pra ninguém me achar Hoje eu sou bicho solto, feito cachorro louco Marquei com a galera, pra tomar uma gelada Tá chovendo gatinha, é festa da cangaia Solteiro, tô bem, eu não me prendo a ninguém Vamos beber, beijar na boca, mas sem compromisso Pegando geral, a festa tá bombando Se liga aí, presta atenção no som que tá rolando Quem tá na pista é pra curtir, quem tá feliz Acorde, aê, e grita, tô solteiro Quem tá na pista é pra curtir, quem tá feliz Acorde, aê, e grita, tô solteiro Desligo o celular, pra ninguém me achar Hoje eu sou bicho solto, feito cachorro louco Marquei com a galera, pra tomar uma gelada Tá chovendo gatinha, é festa da cangaia Solteiro, tô bem, eu não me prendo a ninguém Vamos beber, beijar na boca, mas sem compromisso Tô pegando geral, a festa tá bombando Se liga aí, presta atenção no som que tá rolando Quem tá na pista é pra curtir, quem tá feliz Acorde, aê, e grita, tô solteiro Quem tá na pista é pra curtir, quem tá feliz Acorde, aê, e grita, tô solteiro Quem tá na pista é pra curtir, quem tá feliz Acorde, aê, e grita, tô solteiro Sato, chato, chato